Vamos falar com os geminianos, então? Olha só, geminianos vão estar com tranquilidade. Tranquilos! Que bom que semana passada tava meio pilhado, não é? Tava, não tava? Tava. Tava, eu vi também. Um monte de geminianos pilhados. Não, a previsão tava complicada pra eles. E eu fiquei atento a eles, porque assim, eu tenho três amigos próximos geminianos. Nossa, um deles tava assim, nossa... No furacão. Calma, vai devagar. Que bom que essa semana trouxe tranquilidade. Vão estar em paz e isso vai ser bem positivo, porque, na verdade, a gente vai perceber que eles vão estar muito em equilíbrio. Então, isso traz a você, geminiano e geminiano, uma coisa boa, uma coisa tranquila. Porque no teu lado amoroso, você vai perceber que você vai estar em paz. Já no teu lado profissional, você vai estar conseguindo se equilibrar muito mais. Quer ver esse farol? Olha só que delícia. Como é que ficou? Então. Tá bonito. Veja você que tem um verde de cara no amor. Então, se você precisa resolver alguma situação do passado, alguma coisa que aí tava te incomodando, ou até do presente, fica tranquilo. O amor vai tá fluindo muito bem pra vocês. Já na parte do trabalho, as coisas vão estar fluindo de uma maneira muito positiva. E uma coisa boa é que os geminianos vão estar mais tranquilos no trabalho. Então, isso vai ajudar bastante a fluir. Na casa, aí vai ter um pouquinho mais de agitação. Por isso, tem um amarelo ali determinando. Tá. E a carta? Vamos ver essa carta. Lembrar que o ascendente vai fazer com que a pessoa esteja com muita criatividade. Então, é uma semana de criatividade pra quem tem ascendente em gêmeos. Que bom. Vamos lá. Olha só. Carta do final. A carta do três de ouros é uma carta de trabalho, é uma carta de dedicação. E isso vai te ajudar bastante na semana a ter boas conquistas. Então, aproveita já que a semana promete a você. Boa semana. Boa semana. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Obrigado.